No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como baixar e usar o aplicativo Remessa Online no celular. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago. E antes de começar esse vídeo, já te convido a se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também ativar o sininho de notificação. Pessoal, lembrando que nesse vídeo eu vou estar ajudando vocês de toda forma possível, tá? Para que você consiga instalar esse aplicativo. Então, se você tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, coloca nos comentários para que a gente consiga estar te ajudando, ok? Então, vamos lá. Para você fazer a instalação do aplicativo Remessa Online através do celular de vocês, você vai precisar acessar a Apple Store. Então, eu vou clicar aqui dentro da Apple Store. No campo de busca, você vai digitar pelo nome do aplicativo. Então, aqui você vai digitar Remessa Online. Pode digitar dessa forma aqui. Já vai aparecer aqui o aplicativo para vocês. Ele é esse appzinho aqui. Tem uma avaliação hoje muito positiva, tá? Uma avaliação de 4.9. E esse aplicativo, para você obter, você vai clicar aqui nessa opção para fazer a instalação dele no seu celular. Então, eu vou clicar aqui para instalar. Através desse aplicativo, pessoal, vocês vão conseguir fazer as transferências de vocês de forma internacional e também nacional, tá? Você consegue fazer essas transferências. Você tem uma conta global e também opções ali de cartão e tudo mais que vocês podem estar usando aí através desse aplicativo. Lembrando que é um app de classificação livre. Está disponível para Android e também para iOS. Você consegue fazer a instalação aí nessas duas plataformas. Aqui você tem uma prévia de como é o aplicativo por dentro, tá? Da sua conta global. Então, ali você tem o saldo em euro. Você pode ter o saldo também em dólar, vai depender, né? Passando aqui mais para o lado. Você também tem um cartão global que você pode passar em qualquer lugar do mundo que você tiver. Você consegue usar esse cartão. E aqui você também pode fazer as transferências, né? E aí ele faz todo o processo de conversão. Você consegue até descontos aqui nas taxas de conversão, tá? Aqui você tem uma empresa que é 100% brasileira, tá bom? Então, você tem várias opções aí através desse aplicativo aí da Remessa Online. Aqui mais para baixo você vai ter algumas informações como tamanho, categoria e compatibilidade desse aplicativo, tá? É um app aí que tem uma avaliação muito boa. Você vai clicar em abrir para baixar o aplicativo. No meu caso aqui, o aplicativo já está na área de trabalho. Então, se você observar, ele está aqui, ó. Ele é esse aplicativozinho que aparece aí para vocês. Clicou em cima do aplicativo. Você vai precisar seguir algumas etapas agora, tá? Eu vou permitir aqui a notificação. Basicamente, você tem duas opções. A primeira opção é criar uma conta, tá? Ou seja, você vai preencher os seus dados básicos ali, como nome completo, e-mail, CPF. Então, você vai preencher essas informações que são necessárias para a criação de qualquer conta em qualquer instituição financeira ou qualquer banco. Você vai precisar fornecer esses dados, tá bom? E a segunda opção, que é você fazer o login, caso você já tenha uma conta, ou você acabou de criar aquela conta, você vai vir nessa opção aqui, ó. Fazer o login. Aí você coloca o CPF. Preenche aqui todas as informações. Digita a senha e clica em entrar para você conseguir fazer as suas transferências, fazer conversão de valor e tudo mais. No processo de criação da conta, você vai clicar aqui. Aí você seleciona qual que é o tipo. No caso aqui seria pessoa física. Você vai seguir por algumas etapas, se eu não me engano, são quatro ou cinco etapas. A primeira aqui, você fornece o seu nome completo, tá? Então, aqui você coloca o seu nome completo. Na segunda etapa, você vai fornecer, por exemplo, o seu endereço de e-mail ou o número de celular, tá? Então, você vai preencher essas etapas. São fase a fase, ele preenchendo esses dados. E também vai ter uma etapa que você vai definir a sua senha, para você voltar aqui e clicar na opção já sou cliente, coloco o CPF e a senha. Feito isso, você já vai ter acesso ao aplicativo da Remessa Online. Vai conseguir fazer as suas movimentações, fazer as suas conversões de valores, beleza? Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não esquece de se inscrever, de também deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Tamo junto, aquele abraço. Valeu e até o próximo vídeo.